Eu consigo ver o pessoal da Crítica Notícia? Tá bom. Boa noite, Dayanda Amorim! Oi! Boa noite, Dante Graça! Boa noite, Siqueira! Ei, tá parecendo uma juíza, né? Uma ministra do Supremo Tribunal. Ah, não. Olha aí, olha aí, né? Não, obrigada, passo. Chega de confusão. Uau, uau, uau! Se Lulu morreu, foi? E aí? Lulu morreu, ela tá de luta. Não, é, ela vai julgar alguma coisa hoje. Ah! É, né? É, né? Ah! Ô, lindo, tem um blackout aqui, meu tio, não ouve? Pode ser? Tá sem microfone? Boa. É, vocês estão bem? Estão, vocês sim. Eu queria entender com quem é que Dante Graça fala tanto. Mano, fala. Antes de iniciar o programa. Pelo amor de Deus. Pra que você? Você tá com quem no WhatsApp, hein? Agora tava resolvendo coisas lá do portal. É, não, é o Júnior. É, é o Júnior. Ah, é o Júnior, é? Não, não era o Júnior, não era o Júnior, não era o Júnior. Dessa vez, não? Ei, me diga uma coisa. Eu não sei se você já fez essa pergunta, ela é muito importante, vai cair na prova do Enem. Ah. Vocês usam papel higiênico ou chuveirinho? Papel. Só pra espalhar. Depende. É, porque o papel só faz espalhar, Dante. É. Não. Papel é um banho depois, pô. Mas é rugoso, né? É rugoso. Aquilo é igual ao joelho, né? É igual a bola de bosta, você tem que lavar. Se você pegar papel, ele vai arrastar, né? Olha a cara do Enem. Você, Amaral. Amaral, você usa água ou papel? Tem que tomar um belo de um banho, né? Tá, capô. Toda vez que o cara quer tomar um banho, é foda, né? Aí, a pele vai se afogar, né? Depende, né? Eu acho que um ser humano normal tem suas necessidades ali reguladas, viu, Siqueira? Agora, o caboclo é meio aparentado com guariba, assim, de hora em hora, aí fica mais difícil mesmo. Deixa eu dizer uma coisa, tu? O vegano, ele não usa sabonete, né? Ele deve limpar o quê com sabugo de milho? Era uma boa opção, viu? Antigamente, se usava muito. Pois é. Papel higiênico é uma coisa moderna. Verdade. E, assim, o sabugo do milho, ele é assim, é reciclável, né? É sustentável, sustentável. E o milho vai para a bosta e a bosta vai para o milho. Quer dizer, você vê que a gente come milho, ele não se desintegra, né? É um barato. Ele fica lá. Mas o sabugo é melhor que a palha, viu, Siqueira? Você já usou a palha? Não, nenhum nem outro. Olha, rapaz. Delegado, o que é que você ouveu? Você conhece muito de milho para estar negando isso. Ah, Amaral, você sabe que eu uso lencinho umedecido, né? Eita, meu Deus. Vamos usar assuntos fora de hora, né? Sem necessidade. Eu fico imaginando. E vocês com o riso amargo? Aqui, sabe aquele? Aqueles sonhos sem graça. E Dante, caporra, olha. Chúnior. E o Dante com o WhatsApp dele aqui. É. Dante está só digitando ali. Chúnior, Machado, você vai usar o batom de couro. Vai usar o quê? O batom de couro. O protetor labial. O batom de couro, Ralford. O que é um batom? Não é de doido, não, velho. O batom de couro? Não é de doido, não. Pergunta dele, velho. O que é um batom? O batom labial. Entendi, entendi. Entendi. Vem cá, explica aí. Vem cá. O delegado vai ficar. Explica aí, delegado. Dante, não se faça de doido. Você sabe muito bem como é que você faz a maquiagem de chúnior, viu? Com o seu batom de couro. Mas é ele que faz a minha, pô. É ele que faz a minha. Uma hora, né? Uma hora. Mas o protetor labial. Acabou, porra. Isso é o macer do doido, cara. Tá na boa. O que é? O que é que você vai cair assim? Mas deixa ele. Olha, prepara para apagar a luz. Vamos fazer aquele drama. Vamos fazer uma saída nova hoje. Vamos ver se dá certo, piranha. Tá vendo aí, piranha? Alguma coisa? Eu vou dar um boa noite hoje. Vou sair, encostas, não é? Já estou ensaiando com o YouTube. É, é. Aí, atenção. Vão apagar as luzes. E Nino Acunha, o Move Head. Aí, quando eu chegar aqui, na tela, você apaga o Move também. Tá? Vamos ensaiar, ver se está certo. O banco está todo mundo vendo. Ô, Siqueira. Oi? O Dante estava impressionado ontem com a sua flexibilidade. Na hora que você levanta a perna assim, diz que Deus é bom e o diabo não presta e vai embora com a perna levantada. Ele queria saber qual é o segredo dessa flexibilidade, que você toma aquele azeite de oliva ali de manhã. Muitos anos de balé. Balé. Com o pai dele, que eu sofriço. Com o mesmo, né? Ô, 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 Dante, é o seguinte. Eu, eu, eu... Faz aí, Siqueira, faz aí, para ensinar o tutorial. É fácil, é fácil. Ó, assim, ó. É fácil? Rapaz, olha aí, Dante. Tenta aí, Dante, tenta. Não dá, não, mano. Tenta aí, sério. Não dá, não vai, ó. Tenta aí. Vem. Vocês não sabem o que... Vocês não sabem o que ele faz com a terceira perna. Eu já rasguei o pé de uma vez, não vou rasgar a outra, não. Me poupem desse constrangimento, por favor. O máximo que dá é assim, ó. Tu já pensou? Tu sentiu já. Gente, vocês viram a meia do Dante aqui? Olha aqui, Ceci. Tá imitando, né, frango? Meu Deus do céu. Não, não tá gostando da meia. Sim, tá imitando, ó. Cadê a tua aí, Siqueira? Olha a minha. Não, mas essa daqui é que... Eu tenho umas assim nessa pegada. Amanhã eu venho com uma nessa. Tem que usar teus... Olha aí. Tem que usar teus tênis. Faz um jogador de capoeira. Amanhã eu venho com a minha dieta aí, vai. Isso aqui foi um treinamento que eu fiz. Sabe? Que aprendi a fazer essas besteiras. Mas só que eu não aguento mais, não. Fico cansado. Tá cansado. Quando termina, eu tô fodido. Sabe? Ai! É, vocês vão chegar na minha idade. Vocês vão saber o que é isso. E outra, né? Eu fui fumante a vida inteira. Só parei quando infartei, né? Caramba. Tu sabia, né? Que eu tenho cinco estentes, né? Eu não sabia. Pois é, infartei uma vez. Ah, faz tempo? Faz quatro anos, eu acho. 17. Foi em 2017, né? Quase que eu tomava no olho do caneco. O Bico do Urubu. Foi, Bico do Urubu. Eu tava tomando energético, porra. Com uísque. É bomba? É, bomba. É uma bomba, né? É uma bomba. Aí, fumando. Mas pobre é o cão. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu deixei de fumar. Dergue pra fumar calto. Deixei de tomar rumo antigo pra tomar uísque. Eu era doido pra tomar energético, porque era cara latinha. Eu adorava. Descaralho, um balde de... É, docinho, rapaz. Aí comecei, comecei a comer picanha. Aí, ué. Eu vou encerrar. Vejo o encerramento. O Bico do Urubu. 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 Informações. 9863223.